Durante os últimos quatro dias, milhares de pessoas marcaram presença na Expo Vale. A programação foi variada e agradou a todo o público. Teve gente que foi para se divertir com shows e barraquinhas. Outras preferiram a parte técnica do evento e acompanharam, por exemplo, as ordenhas para o torneio leiteiro. A exposição de bovinos e a mostra de equinos contaram com animais de alta qualidade. Pela primeira vez, estiveram reunidos em uma exposição agropecuária os primeiros clones de gir leiteiro do Brasil. A TV Educar esteve presente na festa com um estande bastante movimentado. A organização não tem muita fantasia, tem realidade. Você vai naquele galpão da Emater, existe trabalho artesanal das mulheres rurais, existe a goiabada, a disposição de goiabada, a cachaça. Você anda um pouco mais, você vê aquela usina, a mini usina de beneficiamento da Epamig, que na verdade está mostrando ao produtor que ele precisa unir e organizar a sua produção na água indústria, em torno de água indústria, para ele agregar valor ao produto dele. Enfim, vê a questão do gado, um gado de excelente qualidade em todas as raças. Você vê o giro holandês, as vacas do torneio, participando do torneio leiteiro, são vacas de alta linhagem. Então eu acho que dessa vez o Sindicato Rural foi feliz demais. E meus parabéns realmente mais uma vez ao povo de Ponte Nova, que está tendo um momento de diversão, onde realmente pode estar aqui com sua família, divertindo, e participando aqui, e conhecendo realmente uma nova realidade. A Câmara sempre trabalhou e continua trabalhando em prol da cidade, do trabalho, das obras, mas também da diversão, da alegria, da participação, que nós queremos é isso. Além do trabalho, esse momento alegre, de confraternização, de alegria, onde que todos participam aqui. O público também marcou presença no estande. Todos queriam se ver diante da TV. E até mesmo quem não é repórter se empolgou. O que você está achando da 47ª em Sua Vale? Olha, está um evento muito bacana, os shows, abriu para todo o pessoal. Estou gostando de ver, é assim que eu gosto de ver a Ponte Nova. Realmente é uma boa festa, uma coisa que atrai muita gente na cidade, o lado do comércio, as pessoas vêm aqui, frequentam a cidade, pessoas de fora. Eu, pelo menos, já moro aqui há 10 anos, muito tempo que venho. Para mim é uma satisfação muito grande, porque não deixa de ser uma oportunidade para as pessoas reconhecerem o trabalho das pessoas que vêm aqui, e muitas coisas diferentes para as pessoas também. Olha, festa muito boa, reuni todo mundo do Ponte Nova, muito gostosa essa união, essa turma chegando. Muita gente bonita, muito gostosa, animada, divertida. Outro local muito visitado foi a feira de artesanato regional do Galpão do Produtor, com exposição e comercialização de produtos típicos do Vale do Piranga, como a cachaça e a goiabada. O festival de carne suína com o Lobrobrô convidou a todos para uma bela refeição. Por que o povo todo está vindo aqui para essa barraca? É, Lobrobrô com costelinha e angu. Comida tipicamente mineira? Tipicamente mineira e da roça. Eu estou feliz de ver que todo mundo está comendo o Lobrobrô. Isso a gente incentiva para os produtores rurais que plantam o Lobrobrô para vender na cidade. Que além da delícia que é o tempero desse Lobrobrô, e com essa pimenta malagueta magnífica, para os amantes da pimenta, é aqui que vão encontrar. O que a senhora está achando do prato? Está ótimo, muito bom mesmo. O tempero é ótimo. Está maravilhoso. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é isso?